Sabemos que é quão difícil é jogar aqui, na casa deles. Começamos bem, botamos nossa proposta de jogo em prática. Infelizmente, no final do jogo, no detalhe, eles empataram a partida. O último lance e voltamos para o segundo tempo. Já tomou um gol também, é um balde de água fria, né? Mas infelizmente aí voltamos bem de novo para a partida. Botamos nossa proposta de jogo de novo. Mas infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol, né? Aí eles falaram aí, apoiaram para 3x1, mas é vida que segue, né? Vamos treinar agora, ver o que o professor, o ministro, vai falar ali. E trabalhar mais ainda mais para o próximo jogo. Sai com alguma frustração do Estádio do Dragão ou acaba por sentir que é justo a vitória do Porto? É, sim. A gente começamos bem, como eu falei. Começamos bem, queria, pelo menos, sair pontuando daqui, né? Infelizmente não deu. A equipa está agora no último lugar do campeonato, da saída desta jornada. Até porque o Farense venceu. O que é que é preciso fazer para o Porto Timorense saltar destas posições mais preocupantes? Temos que pontuar, ainda mais dentro de casa. Temos que somar pontos e buscar a vitória sempre.